Pessoal, vamos falar de alguns ataques no sistema de VPN da Fortinet que segundo o FBI americano estão sendo explorados aí no mercado. Essa notícia foi sugerida pelo Mr. Tony, obrigado a quem sugeriu a notícia e vamos a ela. Bom, a Fortinet é uma das grandes, uma das gigantes empresas aí na área de segurança da informação. Ela produz firewalls, VPN, um monte de coisa, né? E um dos produtos deles é justamente a Fortinet ForteOS VPN, que é uma VPN para uso empresarial. Você sabe, você pode usar VPNs individuais, você pode contratar algumas VPNs que tem no mercado para usar no seu dispositivo. O que faz uma VPN? Ela é uma Virtual Private Network, ou seja, ela criptografa todo o tráfego entre o seu dispositivo e um servidor em algum lugar do mundo, de forma que toda a comunicação entre você e aquele servidor é protegida. Daquele servidor em diante, não. Mas aí você pode, por exemplo, primeiro mudar o lugar físico seu. Você pode contratar uma VPN para aparecer nos Estados Unidos, na Europa, em algum outro lugar. Isso às vezes dá vantagens, tem devido a questões tarifárias, você consegue comprar passagens mais barato, consegue assistir filmes da Netflix e coisa e tal. Mas além disso, ela garante uma camada de anonimato. Por quê? Porque o seu dispositivo em si está oculto atrás desse servidor da VPN que está lá. Mas esse tipo de VPN que a gente está falando aqui é um outro tipo, é usado por muitas empresas. Então, por exemplo, a empresa tem um escritório em São Paulo e um escritório no Rio de Janeiro. E é lógico, esses escritórios precisam falar entre si. Se eles usassem a internet de forma direta, seria muito arriscado, porque isso significaria que eles estariam abertos para a internet, para pessoas de outros lugares fazerem esse tipo de conexão via informação e coisa e tal. Então, o que que tipicamente faz uma empresa dessa? Ela contrata uma VPN desse tipo, usa um produto como o Fortinet e ForteOS VPN, que conecta essas duas redes. Então, você tem o escritório do Rio e o escritório de São Paulo, conseguem enxergar as máquinas como se estivessem em todas locais, mas essa comunicação está passando por uma VPN de forma que pessoas de fora não conseguem este acesso. Essa é basicamente esse tipo de VPN, é muito usado, muitas empresas usam isso. Então, é diferente desses VPNs que você usa para indivíduos, para pessoas sozinhas, mas é também um mercado muito interessante, é um mercado muito útil, muitas empresas usam esse tipo de coisa. E o fato é o seguinte, esse produto específico, o Fortinet e o ForteOS, ele foi alvo de três vulnerabilidades, a CVE 2018-13379, a 2020-12-812 e a 2019-5591. Levantando todas elas aqui, todas elas são sérias e coisa e tal, mas particularmente a 13379 é particularmente ruim, porque ela permite um ataque do tipo path traversal, ela permite acesso a arquivos dentro do servidor VPN. Como é que funciona isso? O servidor VPN em si, ele é um appliance, é uma maquinazinha virtual, que está instalada lá na sua rede, que faz esse processo de criptografar tudo que vai entre um canto e outro. São sempre dois servidores, você tem que ter sempre duas pontas na sua VPN, uma é o servidor em si, a outra é um cliente que vai fazer a ponte ali, mas o importante da VPN é justamente estabelecer o túnel entre esses dois elementos. E no servidor da VPN, você configura ele usando um aplicativo web, que está instalado nesse servidor, então você faz toda a configuração ali, mas a questão é, ele tem uma falha, que é uma falha que já foi muito comum em aplicações web hoje em dia, é muito raro de acontecer, mas às vezes acontece nesse tipo de situação, justamente num aplicativo de VPN, um aplicativo de segurança. E como é que é essa falha? O directory traversal, eu estou vendo aqui, essa aqui é a apresentação em slides, que o pessoal que conseguiu fazer o ataque mostrou, então você vê, por exemplo, você faz a configuração do FortGate usando uma página web, usando um servidor web que está lá naquele servidor do VPN. A questão é, em determinado ponto tem uma função que retorna linguagens de arquivos JSON de linguagens, e o que ela faz? Ela concatena um parâmetro que é recebido na URL diretamente no arquivo que está em questão. Então, ou seja, qual foi o erro aqui do... que ele mostra que é o principal ataque, né? Qual que é o erro do programador? Ele pensou que aquele parâmetro, programadores fazem isso com muita frequência, acham que o parâmetro que está sendo colocado ali vai ser sempre aqueles parâmetros da linguagem, vai ser sempre... N, o S, que é em inglês dos Estados Unidos, PT, BR, que é português do Brasil. Então seria sempre esse tipo de coisa, pega aquela linguagem, concatena e obtém aqui o JSON que é usado certamente para fazer alguma coisa na página web. Então esse conteúdo do JSON, o conteúdo do arquivo é mostrado na página web no final das contas. E não faz o filtro para o ponto ponto barra. Vocês sabem, né? O ponto ponto barra é a indicação de diretório pai. Então você sobe um diretório no Windows. Se você está no diretório Program Files barra Adobe barra Photoshop e você bota ponto ponto, você está voltando um diretório para cima, está em Program Files barra Adobe agora. Se botar ponto ponto barra de novo, você sobe para Program Files. E por aí vai, né? Ou seja, ele sempre é um indicador do diretório acima do diretório corrente. Então como é que você consegue fazer isso? Você usa na linguagem, você altera a linguagem do navegador para alguma coisa desse tipo aqui, né? Essa linguagem do navegador provavelmente é num header HTML. Você sabe que o header HTML tem várias informações, inclusive qual é a linguagem que o navegador quer a página web. Mas veja, esse header HTML, ele pode ser colocado, desculpa, header HTTP, ele pode ser colocado de forma livre, um atacante pode colocar o que ele quiser lá. E aí no caso, ele colocou ponto 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 ponto, voltando quatro diretórios, depois indo para a raiz e pegando o BIM SW, que é o que tem as senhas. Por que ele botou esse monte de barra aqui? Porque lembra, tem um tamanho aqui, isso aqui é um SNPrintfee que limita o tamanho da string que vai ser escrita nessa variável. 0x40, isso dá 60 caracteres, não tenho que fazer a conta aqui. O fato é, ele botou esse monte de barra aqui, que não faz diferença nenhuma, porque justamente jogou fora o ponto JSON que tinha no final, ficou só essa parte inicial, que justamente acaba retornando o arquivo de senhas do computador. Então, ou seja, você consegue baixar o arquivo de senhas daquele computador e com isso você aplica uma força bruta, essas senhas aqui, elas estão na forma de hash, mas a gente já sabe que você tendo o hash da senha, o hash da senha já é uma informação sensível sensível do ponto de vista da segurança da informação, porque você pode aplicar uma ferramenta de força bruta, um rainbow cracker da vida, um dictionary attack, e você consegue com relativa facilidade obter a senha a partir do hash da senha. Então, o que ele fez aqui foi justamente isso, ele apropriou uma parte do programa que é em C++, ou seja, na verdade é de C, né? SN printf é C puro, então, pode ser C++ também, mas tipicamente é do C puro. E usando esse tipo de coisa, ele conseguiu obter, conseguiu fazer um directory traversal. Isso já foi um ataque muito comum, porque haviam vários servidores web que tinham esse tipo de problema, que aceitavam ponto a ponto como parte da URL. Então, você fazia esse ataque de directory traversal muito facilmente lá pelos anos 2000, 2002 e coisa e tal, era um ataque muito sério. Hoje em dia, a maior parte dos servidores web, Apache, IIS, qualquer servidor web, ele já tem proteção nativa contra isso, de forma que não consegue-se mais fazer esse tipo de coisa no servidor web. Isso significa que acabou, que o directory traversal não pode ser mais feito em lugar nenhum, que o path traversal não é mais um problema. Não. Como a gente está vendo, ele ainda é problema quando você implementa um servidor, digamos, na unha, quando você implementa um código para responder ao serviço diretamente, você precisa tomar cuidado para não aceitar ponto, ponto, barra como parte do seu diretório, ou então fazer uma conta final daquele diretório e verificar se está dentro ainda da raiz esperada, dentro do diretório esperado pelo servidor web, não está pegando diretórios de outros pontos aí, né? Então, a grande informação aqui é essa, esse produto está com problema, foi avisado, o FBI lançou um aviso, se você tem esse produto, faça atualização, os outros CVS aqui também são igualmente sérios, você tem aqui o 12.1812 que permite uma fragilização da autenticação, na verdade, ele impede o segundo fator de autenticação se você mudar o case do username, ou seja, ao invés de usar o login em minúsculos, usar em maiúsculas, não aparece a segunda fator de autenticação. Repara que é uma vulnerabilidade crítica porque esse tipo de sistema são sistemas sensíveis e segundo fator de autenticação é uma coisa muito importante. E esse outro aqui que é uma configuração, a vulnerabilidade de configuração default. É aquele fato que todo mundo sabe, você nunca deixa um sistema na configuração default dele, sempre é muito vulnerável isso, mas o fato é que existe essa vulnerabilidade no Forte OS que determinada configuração, se você não alterar ela e você usar um LDAP server, um atacante pode impersonar um LDAP server, pode se fazer passar por um servidor LDAP e assim contornar a autenticação no Forte OS também. Então, todas essas três vulnerabilidades são sérias. Se você é um usuário desse sistema, a recomendação é atualizar, é preciso atualizar esse sistema, isso que é o mais importante agora. E para nós desenvolvedores, o que a gente tira desse tipo de situação é justamente a questão da preocupação com o path traversal, o ponto ponto barra, que embora para aplicações web normais não seja mais uma vulnerabilidade sensível, a maior parte dos servidores web atualmente já corrigem esse tipo de coisa, se você está desenvolvendo um sistema que faz ele próprio a parte de servidor, ele próprio faz esse tratamento de chamadas, de URLs, você precisa tomar cuidado com isso, não pode permitir o ponto ponto barra, ou então, você tem que calcular o tamanho do arquivo, calcular o caminho final do arquivo e garantir que ele está dentro de uma área segura, que ele não está numa área aleatória, não pode pegar, por exemplo, como o caso aqui, como o exemplo desse ataque aqui, pegar as senhas do servidor. Então é isso daí, gente, é a preocupação para os dois lados, aqui a gente dá, o foco nosso é a segurança no desenvolvimento, é ensinar desenvolvedores como evitar esses erros que acontecem em outros sistemas, mas é lógico, também acaba sendo um alerta para quem tem um sistema para fazer atualização. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.